Música Aposto que não tinham percebido que era eu que estava aqui, não é? Exatamente, porque nós estamos embranhados no nosso melhor modo agente secreto porque o faz-faisca veio até às gravações da nova série da RTP, a espia. Querem ver? Querem vir a desaparecer outra vez? Olha só. Onde é que eu estou? É muito triste. Exatamente. Por amor de Deus, é Daniela Roa, não manda crer lá ninguém. Olá. Antes de mais, ser muito bem-vinda de regresso à ficção portuguesa. Como é que é agora, depois de estar lá pelos States, voltar aqui ao Tuga Style? Oh, Tuga Style? Olha, vou dizer que o Tuga Style que eu tinha na... O Tuga. Tuga, 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 Tuga. O que eu tinha na cabeça era bem diferente daquilo que está agora. Tens um cabelo aqui que me está a irritar imenso. Oh, so cute. E ela vai tirar o meu cabelo. Desculpa. É este. É este o tipo de pessoa que ela era. E até é bastante parecido com os Estados Unidos. Usamos duas câmeras. Também onde há vontade e onde há material que é bom, não é de origem, pois a diferença não é muita. Às vezes é só uns zeros. Um bocadinho. O que é que nos podes adiantar? O que eu posso dizer é que isto, ao contrário, eu não sabia que nesta época o Lisboa era palco de um grande jogo de espiões. Não vou desvendar muito, mas posso dizer que a minha personagem é bastante misteriosa, enigmática. Diria, talvez, um pouco perversa, mas na boa. Uma perversa porreira. Não sei o que é que isso é, mas perversa... Eu também não, mas achei que ficava bem dizer para defender a minha personagem. A tua personagem chama-se Maria João. É Maria João. E depois tens a rosa que é Maria João Vasco. Portanto, quando dizem Maria João, olhamos as duas. E estes trabalhos da época ajudam-te muito mais? Ou seja, tu metes este fato, metes os óculos e viras logo a tua personagem. Começas logo a ganhar o sotaque. Vou-te ser sincero. Eu sou, talvez, dos poucos que não sou fã de filmar época. É, não sou fã de filmar época. Agora, a pergunta talvez mais importante de todas, que é quando é que eu posso fazer uma perninha na série? Já tenho a gabardinha, já tenho tudo. Eu, por mim, agora, é só trocar os ténis. Aliás, tirá-los mesmo. Podes fazer descalço. Descalço, descalço. Nem eu posso estar lá atrás, ao lado de um vaso. Eu puxo uns cordelinhos. É? É. Mas tens trocado sapatos. Já é a segunda vez que me dizem isso, pai. Tens que tens que usar uma destes colãzinhos. Deixe-me só dizer-te uma coisa sobre a Rose, sem ninguém a ouvir. Claro que ninguém nos ouve. Ela consegue tudo o que quer. Oh, nossa. Isso. Porque ela é paraversa. Portanto, fica descansado, que vais entrar na série. Agora, por outro lado, existe sempre um mas. Também é preciso... Algo em troca. Ok. Nada na... Com a Rose. Com a Rose. Com a Rose. Eu sempre quero ver algo em troca. Portanto, se estiveste disposto a negociar, tentas na série. Vamos negociar, Marilu. Vamos negociar. Vamos negociar. Senão... Senão... Tchau.